E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo É com muita empolgação hoje que eu vou comentar um pouquinho com vocês, finalmente, sobre Fallout 4, galera Sim, eu sou um grande fã de Fallout, eu não sei se vocês chegaram a jogar Fallout Mas quem gosta de FPS, mecânicas novas e RPG tem que jogar Fallout Pelo menos o 3 você tem que jogar, o New Vegas também é muito bom Mas qual que é a parada do Fallout pra vocês que não conhecem, que eu acho que deve ser muito difícil Fallout é um RPG pós-apocalíptico, tá? Então qual que é a parada? Rolou uma guerra nuclear, as pessoas, resuminamente, uma guerra nuclear, as pessoas se esconderam dentro das vaults, né? Que eram bases subterrâneas e depois de um tempo elas saíram, ponto final E aí a terra tá toda desolada, tem zumbis, criaturas mutantes e tudo mais Ele tem um sistema de desenvolvimento muito bom e de liberdade muito bom e de karma muito bom Você pode gerar o jogo sendo o mocinho ou sendo o vilão Você pode fazer exatamente o que você quiser no jogo Essa impressão de liberdade realmente não é muito real Apesar de ter um ponto final na missão, na história toda Mas você pode oficialmente seguir o caminho que você quiser Você pode assaltar as pessoas, você pode matar as pessoas Você pode fazer uma infinidade de coisas Você pode salvar todo mundo, você pode defender os pobres Você pode defender os ricos, você pode defender os zumbis, os vampiros, os carinhentos Mano, é um RPG incrível Fallout 4 tá vindo com um projeto que tende a ser o maior RPG da história, galera E como assim? Hoje eles terminaram... Hoje não, foi ontem, isso hoje ou ontem, eu não sei É por causa que tá na hora dos Estados Unidos, então não faço ideia se foi hoje ontem Mas vamos chutar que entre hoje e ontem eles terminaram todas as linhas de diálogos do jogo, tá? Linhas de diálogo, resumidamente, são o que o protagonista fala, o que ele escuta O que ele recebe de mensagem, como que você vai levando pros outros pontos, né? Então, tipo assim, o cara te perguntar O que você veio fazer aqui? Você tem umas 5 opções que vão levar outras e outras, aquela árvore de coisas São mais de 111 mil linhas de diálogo Isso é mais do que o Skyrim e o Fallout 3 juntos Então você pega dois jogos enormes, ambos os jogos com mais de 300 horas de sidequests Juntos os dois e você chega, e você não chega no resultado de Fallout 4 O trailer do Fallout 4 quando saiu, a galera criticou bastante a questão gráfica por ser bem simplista, né? Então, numa época que a gente fala sobre gráficos incríveis e pelos feitos individualmente Cabelos feitos individualmente O Fallout veio com um polimento gráfico bem mais simples do que todos os outros jogos da atualidade A Bethesda já declarou que eles estão investindo pesado em criar um RPG extremamente gigante, complexo e completo E cara, quando a Bethesda promete um negócio desse, é assustador Eles falaram que eles não podem prometer que vai ser o maior RPG de todos os tempos Aquela falsa humildade, tipo, ah, não vou prometer que o nosso vai ser o maior RPG de todos os tempos Mas estamos fazendo o melhor É tipo assim, mano, eles estão ligados, eles só não querem hypar muito pra não gerar muita expectativa Questão gráfica realmente no Fallout não é um problema E mesmo o Fallout 3 até hoje ele me impressiona Acho muito bonito o sol e o sistema de dia e noite que tem no jogo e tudo mais Cara, eu honestamente eu tô muito ansioso Eu acho que se pá, Fallout 4 é o jogo que eu tô mais ansioso desse ano Eu joguei mais de 200 horas no Fallout 3 O Fallout de Nivegas na época eu não curti muito, joguei umas 60, 70 horas Eu terminei, fiz algumas sidequests e blá Cara, eu tô muito empolgado Eu queria saber como é que são vocês, o que vocês acham de Fallout Se meu público acompanha Fallout Vocês jogaram os clássicos, eu joguei o 1 e o 2 também Eu não consegui terminar, eu não curti muito esse que é minha estratégia e tal Mas o 3 e... puta, o 3 foi muito bom, sério Nossa, não foi muito bom Eu tô muito empolgado com o Fallout 4 Na moral, eu acho que é o meu grande hype desse ano Se pá, se pá, será? Talvez, The Division também é um hype muito grande Metal Gear me surpreendeu Meu Deus, esse jogo tá muito bom, senhores Pelo menos esse segundo semestre vai ser do caralho Eu quero saber a expectativa de vocês O Fallout tá com o lançamento previsto para dia 10 de novembro E eles terminaram, como eu falei ontem, as falas Mas o jogo já tá praticamente pronto Vocês precisam terminar, começar a lançar testes, etc É aquele processinho pra finalizar o jogo Pra entregar ele perfeito pra gente Já tem bastante imagem na internet Já dá pra ver que vai ter um sistema de construção de base, de armadilhas e tal Que vai ser muito insano Eu realmente tô muito empolgado Sério, se eu ficar te falando tanto que eu tô empolgado com o Fallout Eu já ia ficar até amanhã Eu tô aqui pra saber o que vocês acham do Fallout 4 Você tá ansioso do Fallout 4? Deixa aí nos comentários que eu tô realmente bem curioso pra saber Obrigado, pessoal, por ter deixado o vídeo até aqui Abraço do Patrinho, até a próxima E valeu